Olha, Nicole, a gente tem atualizações sobre o caso do policial penal que foi encontrado morto, viu? A prisão, desculpa, de Manelito e Daniel foi convertida em prisão preventiva. Os dois aí são responsáveis pela morte aí de François Aldo. Outras informações também que nós temos é que os dois chegaram aí a desviar, movimentar cerca de 400 mil reais após o homicídio de François Aldo. O delegado que está responsável pelo caso, Vinícius Máximo, mandou um vídeo para a nossa equipe esclarecendo as investigações. Eu vou pedir para rodar, coloca na tela. As prisões, tanto do Daniel quanto do Manelito, foram convertidas em preventiva. Então, eles irão aguardar o trâmite do processo presos. E fato importante a se relatar é que estão surgindo provas de que ambos, no período em que o Aldo estaria desaparecido, eles continuaram aí, até clientes do Aldo, estarem recebendo o dinheiro devido. Ou seja, nesse período, eles estariam desviando o dinheiro da empresa. Esses fatos estão sendo documentados, o que corroboraria aí a versão de um crime premeditado e que eles teriam matado com o fim de, posteriormente, ficar com o dinheiro da empresa. E a gente vai seguir acompanhando todo o desdobramento desse caso e vamos trazer aqui no DF Alerta. Obrigada. Obrigada.